PAM 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 PANANANANANA EAM ORAÇÕES PANANANANANANA E-LIM PANANANANANANANA EAMO Rapaziada, hasuki aqui com desde o Atari e o jogo Jurassic World. Eu estava, eu estou andando aqui com meu compisognato. Com viceognato. Com viceognato. Olha que não 1963 Encontrei esse velho perdido aqui na floresta. Velho,他的... Para. E vou resgatar esse velho porque eu tô com dó dele. Ele tá com um roupão e uma bengala andando pela floresta, né? Ele é o John Harmony. John Harmony que é um dos personagens aí principais do primeiro... Olha que legal! Do primeiro jogo. E ele volta pra fazer uma participação em Lost World, né? Se você quiser jogar com ele, você paga aí 145 reais. Vamos lá, vamos desbloquear. Tá aí John Harmony. E aí ele fica junto ali no slot do John Harmony do Jurassic Park. Aqui, ó. Vamos colocar os dois? A gente tem dois, né? Tem esse aqui que é o do primeiro jogo barra filme. E tem esse aqui que é o roupão. Na verdade ele morre, né? No segundo filme, eu acho. Ele aparece meio de cama, doente e tal. E ele dá a última missão. Ótima incumbência ali pro Ian Malcolm de voltar à ilha. Bem bacana. Bom, é lógico que... Ó, ele é tipo esgrimista, né? Ele é velho, mas ele não é imbecil. Ele tem alguns... Alguns... Atributos bem legais. Na verdade eu retiro o que eu disse. Ah, não. Na verdade eu boto de volta o que eu disse. Ele pode acessar os painéis da Engen. Aqueles painelzinhos de controle, né? Que a gente tem que acessar em vários pontos aí do jogo. Ele que acessa. Então... É difícil. São poucos personagens que tem esse talento. Então é bem bacana. E com certeza você vai querer usar o John Hammond. Que termina com uma dancinha. Olha lá que legal. Tadã! Muito bem. Esse foi o vídeo rapidinho de personagens do Jurassic World. Fica ligado no Desloatário. Daqui a pouco a gente volta com mais Jurassic World. Mostrando tudo em cada detalhe. Muito obrigado aos inscritos. E... Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri